Então, vamos na rua mais tenebrosa do mundo, não é mesmo? Só uma vez aqui. Não fez por mim. E ninguém? Deixa. Na rua mais tenebrosa do Brasil. Se vocês quiserem acender a lâmpada, eu acento, tá bom? Obrigada. Crê em Deus, Pai. Vou apagar a luz. Vou apagar a luz. Olha aí. Para de fazer esse trem, suor. Vamos lá. Para onde a gente vai? Seguir para frente? Pega ali. Tem nada ali. Tem não. O trem assim já paga sozinho, tá gente? Se preocupa não. A gente já paga sozinho, beleza? Eita. Eu cagou, mas... Meu Deus. Quê? Sério? É uma vaca. Putz gris. Olha ali, ó. Não sei se vocês... Não dá para entender nada. Aqui, ó. Para quem não está cego aqui, você acha que a minha câmera é uma merda. Tem uma vaca ali, ó. Ali, ó. Vou circular aí para vocês. Tem uma vaca ali, ó. Tem um cavalo. Tem outro cavalo ali. É vaca, meu filho. É vaca, meu filho. Vamos sair daqui. Já está me dando medo. Os cabelos do nariz, ó. Ó, é mesmo. É mesmo. É tipo é bolho da cara preta. O bolho da cara preta. Olha lá para você ver. Oh, parece mesmo. Creio. O que tem mais aqui de legal? Só... Eu... Eu estava lá. Olha isso aqui. Meu Deus. Do nada. Olha a bolha. Ó, atravessou. É a bolha da cara preta. Que bolha da cara preta. Isso é legal se existiu. Ah, vai. Ah, vai. Olha a bolha ali. Para de gritar, cacete. Tá, corre. Sério? Corre. Eu vou. Eu vou. Corre. Ai, caceta. A gente já está beijando lá. Tá. Tem nada. Tô só um paredão de tijolo aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver. Não é possível. Toc-toc. Vou fazer um pequeno corte aqui, beleza? Então... Ah. Até uma hora. Espera aí. Espera aí. O quê? O que é isso? É você, né? Seu safado. Seu safado. Seu safado. Você ouviu um trem? Eu ouvi um trem. Não sei se vocês conseguiram ver. Quer dizer, eu ouvi. Eu ouvi um trem aqui, ó. Não, esse aqui é nosso. Se vocês passam, esse é nosso. Eu ouvi um trem aqui. Ali embaixo. Você ouviu também? Você ouviu? Eita, puxa. Ah, não. Espera aí. Nossa. O que é isso? Não, vamos correr. Era um lugar que tinha... Que tinha aquele trem. O que é isso dele? Ai. Meu Deus do céu, velho. Ai, cacique. Você ouviu? Cara, deu um calafio mesmo, não deu? Não. Eu só ouvi um barulho. Eu só... Que mula essa cabeça? Eu só ouvi um barulho. Não, aquilo ali é poste. É poste, é poste, é poste. Olha ali, velho. Não, no vídeo dá pra aparecer dois pontinhos. Não apagou já. Olha, olha pra você ver. Tem uma coisa ligada. É poste. Tem uma coisa vermelha. É poste. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Aonde? Ali. Eu acho que é a canela. Já que desceu tudo. Eita. Cadê o zoom? Ali, olha. Naquele portão. Que esgrino. E aquele bicho? Eu tô escutando muito barulho. Não é? Eu tô escutando muito barulho. O que é isso? Ah, não. Agora eu escutei mesmo. Isso tem tipo uma tampinha. Isso tem tipo uma tampinha caindo. Uma tampinha. O que é isso? Não. Nossa senhora. Eu tô jogando um trem aqui. Tão jogando trem aqui. Não é possível. Ah, não. Tão vindo. Tão vindo. Vem rápido. Vem. 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 Ai, caramba. O que é isso? Era alguma coisa? Não. Sério? Tão entra. Tô aqui. Vem. 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 Caramba. Eu tô sentada agora. Mora. Mora. Vem cá. Amora. Vem cá. Vem. Vem cá. Dá oi pros outros. Dá oi pros inscritos. Oi, gente. O Pepe foi investigar uma coisa. Que isso aqui, esse erro de noite é muito doido.